Pra continuar a série de mini análises, hoje eu vou trazer o Trunks Team, personagem de Superstrike, que acabou de receber o seu Dokkan Awakening Easy-Ei na versão global e japonesa do Dokkan. Antes da gente já pular direto pros pontos principais, nunca se esqueça do like, cara, se você gosta de contribuir aqui pro canal, quer me ajudar bastante a continuar crescendo, não se esquece desse like que é fundamental pro crescimento aqui do canal, e se você é novo ou nova por aqui, não se esquece também de se inscrever. Vídeos todos os dias de Dokkan, daqui a pouco vamos ter celebrações incríveis, você não vai querer ficar de fora dessa. Beleza? Então vamos lá, galera, Trunks Team, informações importantes, de novo, 4 pontos, quando o personagem não tiver 4 pontos, eu vou falar 3, 2, 1, enfim, mas aqui acho que a gente conseguiu manter 4, tá? Primeira coisa que você precisa saber muito sobre ele é que o Trunks é um personagem de suporte, você pode, claro, usar ele como atacante, defensor, mas o principal objetivo, acho que o desenho dele foi feito pra dar suporte pro time, você pode ler a passiva dele, muitas vezes é tudo sobre dar ataque, dar defesa, dar aqui, e inclusive ativar o efeito Sculptor, que é poder prever quando que o super ataque do adversário vai acontecer, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pra o desempenho desse cara ficar perfeito, ele tem que estar no time Saviors, ponto. Toda vez que você tem Saviors atacando no mesmo time, na mesma rodada, ele vai dar um bônus maior pro time, e ele também vai receber esse bônus pra ele. Então pra ele defender melhor, pra ele dar um suporte melhor, ele precisa ter um time Saviors, isso vai limitar bastante os personagens, infelizmente, tá? Lá embaixo, inclusive, nos cálculos, vocês podem ver que eu fiz uma separação quando ele não tá no time Saviors e quando ele tá no time Saviors, e vocês podem ver, é gritante a diferença, tá? Terceiro ponto, pra ativar o efeito Sculptor, você vai querer também enfrentar um time Extreme, ou um adversário Extreme, tá? O efeito Sculptor não acontece 100% das vezes, mas é muito legal, esse é um dos efeitos mais fortes do jogo, saber onde você vai levar um super-ataque pode muito facilmente te salvar de uma enrascada, você pode colocar o personagem mais defensivo ali onde vai levar um super-ataque, às vezes você pode até perceber que é o próprio Trunks que vai levar o super-ataque, então você aí vai querer tirar ele do Floater e colocar um outro personagem ali, isso vai te salvar de muita enrascada, então pra você ativar isso, você precisa estar enfrentando um adversário Extreme. E claro, como ele é um personagem de suporte, e ele tem também no super-ataque um aumento de defesa, você não vai querer que esse cara leve dano antes que ele ataque, então o slot 1 é uma enrascada, tá? Em termos de Hidden Potential, eu coloquei aqui como principal combo, porque como ele vai estar de suporte, galera, vai ser muito legal se ele conseguir dar dois super-ataques, porque aí sim ele vai poder aumentar ainda mais a defesa dele, ele é um cara que dificilmente vai chegar em 300 mil de defesa. O gráfico que vocês estão vendo aqui embaixo, leva em conta líderes 400% e também link skills todas maximizadas e ativadas no nível 10, e como ele é um personagem Floater, ele raramente vai ter esse cenário lindo, maravilhoso, de todas as link skills ativadas, então a defesa dele vai ser muito menor do que vocês estão vendo aqui. Então, se ele der dois super-ataques, a defesa dele vai ser muito maior e ele vai conseguir aí se segurar em eventos mais difíceis. No segundo ponto, né, a segunda parte aí secundária do Hidden Potential, eu fiquei bastante entre crítico e evasiva. O crítico pra mim ainda é mais importante pra pelo menos você conseguir dar um pouco mais de dano, pra esse cara ficar um pouco mais forte, tá? Mas não é errado você querer também investir em evasiva. Como esse personagem é suporte, talvez você queira realmente ou que ele tenha uma defesa alta, ou então que ele consiga se esquivar mais e mais, tá bom? Então fica aí a seu critério, eu não acho que aqui esse é um personagem que tem que ser combo, tem que ser crítico, tem que ser evasiva. Eu acho que o combo vai ser mais interessante e aí em segundo lugar você pode escolher. Eu, no meu caso, eu acho que eu colocaria combo e evasiva, tá? Eu não colocaria esse cara no meu time como um personagem principal. Eu gostaria mais que ele tivesse uma defesa boa, mas pudesse também se esquivar. E aí, em termos de bons parceiros, galera, isso aqui é meio que uma armadilha, tá? Porque os dois primeiros trunks que vocês estão vendo aqui, da esquerda pra direita, são personagens que vão ter uma sinergia ótima de 5 ou 4 link skills, tá? Então eles vão conseguir ser bons parceiros, mas nenhum desses trunks é savior, tá? Então eles acabam contradizendo um dos objetivos importantes do trunks, que é estar no time saviors. O que é diferente aqui é o último trunks LR ali. Aquele sim é um personagem saviors, até porque eles estão ali no mesmo momento, tecnicamente, né? Usando a espada, então os dois são saviors. Então se você quiser realmente ter boa sinergia, e ainda assim poder explorar o máximo desse trunks team, levar aquele trunks físico ao LR talvez seja uma das melhores alternativas. Não é a única, tá? Você tem também o trunks AGL, que chegou recentemente na versão global, que se transforma pra Super Saiyajin. Quando ele se transforma pra Super Saiyajin, acho que aí é o momento que a sinergia dele até melhora com esse trunks. Mas aqui eu tentei trazer um balanço entre os que mais dariam sinergia, mais trariam link skills iguais, mas também um pouco aí de saviors, que faz bastante sentido pra esse personagem, tá? E aqui embaixo vocês podem ver os cálculos. Olha como é importante você ter um time saviors, 4 milhões de dano e quase 300 mil de defesa. Isso sim, claro, considerando um time perfeito e as link skills todas ativadas. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like. A gente se vê então na próxima. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho